Calma, não treinei agora. Nem aqui não, é lá, ó. Enchei a arma lá. Não, não enchei a arma aqui. É. Filha da puta! Eu vou te reventar! Joga toda essa arma no chão, senão eu não vou te viver. E rapaziadinha, quero começar aqui pedindo o like de você, beleza? Pra fortalecer na divulgação do vídeo. E pra vocês compartilharem no WhatsApp esse vídeo aí, pra dar um feedback maneiro aí. E comenta, mano. Comenta aí embaixo aí se vocês gostaram desse vídeo. E quais as próximas ideias que vocês querem que eu traga nesse canal aqui, beleza? Então não esquece de se inscrever se você for novo. Compartilhar esse vídeo aí e deixar o like, beleza? Tamo junto. Comenta que tem comentário, é muito importante, mulher. Mano, o link do meu Instagram aí e o dela também vai estar na descrição aí do vídeo aí. Se você quiser seguir a gente lá. Tamo junto, só seguir, valeu. Fica com o vídeo aí. Calma que eu vou botar minha bota bonitinho, companheirinho. Amor. Cadê? Como é que bota? Ah, bonitinha. Amor, vem cá, cara. Para de botar bota. Você prefere a bota do que eu, cara? Não, amor. Prefiro você, mas deixa eu ficar bonitinha. Pera aí, amor. Pera aí. Tá bom, gostosa. Eu gastei 300 reais. Não, não gaste 300 reais numa bota, não, amor. Não é na bota, não, amor. Vou gastar... Ah, blusinha, blusinha. Bonitinha. Vou botar o blusinha também, pera aí. Pera aí, amor. Aceita aí, pô. Dá para tu fazer isso. Porra, pelo amor. Carlos Augusto. Deixa eu terminar isso aqui agora, pelo amor de Deus. Tá me ignorando por causa da porra de um tênis, cara. Ah, eu tô bonitinha. Aham. Vai, pode chamar. Chamar. Também não quero chamar mais, não. Não quero chamar mais, não. Eu tô braço. Eu que chamo, então? Onde é que chama aqui? Eu vou chamar, então. Eu não entendi o que ele falou. Tá, eu não quero chamar, mas chamou, né? Não interessa para você, palhaço. Ah, eu tô bonitinha, vamos. Vamos lá comprar mais também, filho. Vou gastar meu dinheiro todo em blusas. Vai, amor. Me chama aí para partilhar. Eu vou mudar minha cor aqui. Vou botar o morenona. Tá legal? Não. Eu tô bronzeada. Aceita aí que eu tô bronzeadinha agora, hein? Vou filmar. Olha aí, gostosinha. Muito... Eu tô muito safado aqui, né? Amor, o que é que você... Borizinho, cara? Não é borizinho, mas eu não... Meu Deus, não é borizinho não o nome disso. É sim, pô. Cala a boca, eu chamo do que eu quiser. Como você é burro... O nome disso é cropped. Cropped, tá? Não chama de borizinho, não. Você não erra, não. Parceiro, já tô boladão contigo já, tá ligado? Não vai cair na porra da porrada aqui, ó. Eu e tu. Vem aqui. Vem aqui agora. Eu que tô bolada contigo. Sai, não me gosta, não. Chega perto de mim, não. Vou te dar o seu cão. Chega perto de mim, não. Pula aqui. Porra, vem. Feida não, parceiro. Feida não. Só se pôr na cara agora. Porra, quando eu te dar um chute no saco. Vou te dar um porra não. Ei, por que você não coloca o bonequinho homem? Quando eu falar cai, você cai, tá? Tá. Eu não vou botar bonequinho homem, não, porra. Sou traveco, cara. Eu sei disso. Tá ligado. Sabe que tem três pernas, né? Quando eu falar cai, tu cai, já é? Cai, já é. Caramba, não sei nem aonde estou. Será que estou aqui? Será que estou ali? Vai. Caramba, será que onde estou? Ah, você falou cai, eu caí. Você falou cai, eu pensei que era pra cair. Caralho, eu falei caramba, cara. Meu Deus. Tá bom, né? Cai aqui agora. Ah, mas de qualquer forma. Pô, tem que prestar mais atenção no que eu falo, cara. Mas eu vou colocar, mas você sabe o que é que eu vou, você não vai me enganar, não. Tá maluco, tá vendo que coisa. Eu não vou revelar. Falei caramba. Tua cara fazia. Temos que pegar a arma. Tô bocando ele, mas. Vira então, porra. Porra. Eu ganhei uma arma, como é que eu uso ela? Amor, presta atenção. Vou falar só uma vez, tá bom? Tá bom. Com a mão. Também não quero mais saber, não. Vou jogar. Com a mão, pô. Usa com a mão. Com a mão. É de graça, sim. Eu não quero, não quero saber. Pega o bagulho aí, os capacetes, o bagulho aí. Tô pegando. Begane. Ó, então mentira. Não tem ninguém aqui, não. Tem sim, meu Deus. Ali, ali, o cara aqui. Nossa, um na frente e um atrás. Como é que eu tô roxando o cara aqui? O que você faz? Ai, meu Deus. Ele é ruim pra caralho. Já deitei ele. Cadê o amigo dele? Tá bom, o amigo dele tá indo pra cima de tu, Isabela. Ah, eu tô atirando nele, né? Ó, o cara tá aqui, ó. Matei ele. Tô sem bala? Vou ficar daqui de cima. Ah, ele tá correndo de mim, galera. Ele tá correndo, ele tá correndo. Tô pegando um monte de coisa. Ah, eu peguei uma granadinha. Tá correndo, velho. Tá correndo, deixa ele correr, não. Caralho. Tá correndo aonde? Aqui na frente, aqui, ó. Aqui, amor. Calma, 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 calma que eu vou tirar ele daqui de cima. Morreu, pô. Matou? Matei, pô. Só pica. Ih, é brabo, melhor do mundo. Aqui. É, eu vou deixar a arma aqui pra tu pegar aqui. Tô cheio de arma já, tem muita arma. Essa aqui é melhor. Pega a arma ali, amor. Que barulho é esse? É barulho dos zumbis. Calma, não tô nervoso. É que não é lá, ó. Deixa a arma lá. Não, eu vou deixar a arma aqui. É. Filha da p***. Eu vou te reventar. Ai, eu não acredito. Joga toda essa arma no chão, senão eu não vou te viver. Bora. Pera, como é que eu vou usar, não, cara? Aperta aí a mochila e joga as armas no chão. Bora. Vai morrer. Não tem como apertar a mochila. Então já, então. Não sabia que não dava, não. Pô, relaxa. Vou te meter a porrada agora. Vem aqui, amor. Vou te deixar essa passar. Na próxima, tá f***. Tirou no teu c***, viado. É viado você? Tô viadão, p***. Tá indo aqui? Eu tô indo. Tem cara aqui, amor. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Fica atrás desse container. Não, não, não. Volta, 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 volta. Mentira, não tem ninguém aí. Fica aqui, fica aqui. Qual jeito? Falando sério. Ah, tem cinco. Fica aí, fica aí. Fica aí. Eu vou lá. Ah, eu quero andar. Fica aí, senão tu vai morrer, cara. Tô indo ao IVC agora, tá bom? Pô, tô chamando você meia hora, cara. Fica tranquilo. Olha onde já tô, Isabela. Tá bom, amor. Fica tranquila. Sabe que eu sou enrolaada. Vem pra cá, Isabela. Tô muito longe de mim, cara. Eu tô indo. Você tá aí 100 metros. Tô chegando. Não fica me trollando. Aparece. Pô, tu não chega perto de mim, cara. Ah, tá. Vai ser muito engraçado. Ah, tá. Você pegou o carro aí. Sobe na motoca do crido. Mais gostoso, vai. Como é que eu subo? Aperta não subir, né, caralho. Sabia, não? É de um só. Não é possível que tu não pode subir na minha motoca gostosa dessa. Sério? Subi. Vai. Tem demência? Já foi um. Olha o outro. Ah, era esse? Tá de sacanagem. Ai, caralho. Caí. Não fui. Pronto. Já morreu. Já morreu. Vou te curar uma da minha vida. Porra, como é que tu morre assim? O cara te matou. O cara que me matou aqui. Me dá um beijinho aqui agora, vem. Bora. Não. Volta aqui. Eu vou te matar. Vou te matar. Sai, sai, sai. Não vai morrer. Sai daí. Sai da motoca. Eu vou sair. Pedro, tu tem demência? Ô, cura, porra. Cura. Olha a tua vida. Você não vai curar, não? Eu vou curar agora. Ele saiu. Olha ele correndo, ele correndo, amor. Atira nele. Atira nele, amor. Meu Deus. Olha lá. Atira nele, amor. Não vou matar. Você que vai ter que matar. Vai. Ai, eu ganhei, amor. Eu matei, porra. Você não matou o cara, eu matei, amor. Que bom. Gostou da vitória? A gente é muito bom, né? Caraca. Eu tô me sentindo muito ganhador. Matei ninguém. Eu tô me sentindo muito ganhador. 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 Eu tô me sentindo muito ganhador.